Oi, oi, gente linda do YouTube! Eu sou a Camila, eu sou o Pabio e nós somos do Matiando por aí. Se você não nos conhece, nós somos um casal lá do interior do Rio Grande do Sul, Venâncio Aires, capital nacional do Chimarrão. Decidimos mudar de vida e se aventurar conhecendo o Brasil. Um casal meio reservado, que não tinha nem Instagram pessoal e agora virou youtuber. Sim, minha gente! Estamos tentando aí sobreviver e viver na estrada através deste canal que você está assistindo. E iniciando o nosso dia aqui na Praia do Francês, em Alagoas. Já estamos mateando. O Pabio já está lavando a sua roupinha porque toda a roupa que ele usa no dia, ele tem que lavar. E ontem, se você não nos acompanhou, deu uma chuva arada aí logo depois da nossa janta. Então, não deu para a gente fazer mais nada. Nós estamos em junho aqui, inverno nordestino. Então, essas chuvas fazem parte. E queremos ir lá mostrar a praia agora cedinho para vocês. porque estamos na baré baixa pela manhã. Olha só que legal! E aí, a gente vai poder ver todos os recifes de fora. Se você não conhece a Praia do Francês, sim, minha gente! Ela tem recifes, forma uma piscininha natural. Mas eu vou parar de falar porque vocês vão ver com os próprios olhos. Estou indo lá, beira-mar, mostrar para vocês como é que é. Então, minha gente, estamos aqui num final de rua. No que eles chamam aqui de Corredor Verde. Bem no meio aí da Praia do Francês. É bem bonito aqui. Tem bastante sombra para a gente ficar. O que, às vezes, é uma coisa difícil aqui no Nordeste. Tu achar uma sombrinha, né? Então, eu vou atravessar esse corredor aí para ter acesso à praia e ir lá mostrar para vocês Será que vai ter água para tomar banho na maré baixa? Ou será que não? Será que é tipo que nem Coruripe lá? Que quando a maré está bem baixa nem forma nenhuma pocinha lá? Tô curiosa, tô curiosa. Tô curiosa, tô curiosa. Estamos chegando em um dos acessos aí da Praia do Francês. Bora lá chegar, beira-mar. E essa é a Praia do Francês, minha gente. Na maré mínima. Olha que delícia. Estamos agora com 0,2 de maré. Como vocês podem ver, pra lá o mar já é com mais ondas. Uma delícia. Uma piscininha natural aí entre o mar e os recifes. Então, eu ia mostrar a estrutura da orla aí pra vocês. Só que o Pablo já está lá preparando um cafézinho. Então, vou mostrar aí depois quando a gente vier pra tomar um banho. É bem bonito aqui, bem estruturado. E esse é o corredor verde, pessoal. Olha só que bonito. Tem vários banquinhos. Várias áreas de sombra. Até pracinha. Bem legal. Um lugar muito bom aqui pra vir tomar sushumarrão. Pessoal aí limpando, deixando bem bonitinho. e as ruas aqui são assim. Muito bem organizado. Muito bem pensado. Por quê? Porque a rua vem de lá e tem esse espaço redondo aqui pra fazer a volta, estacionar. E já a próxima rua vem do outro lado, então. Bem interessante. Essa é a engenharia aí. Bora lá encontrar o Pablo, então. Já está batendo uma fomezinha. Vamos tomar um café. Até porque já são nove horas da manhã. E vocês viram quem apareceu hoje? O sal. Não sei até quando, né? Mas vamos aproveitar enquanto ele está aí. Até porque, meu Deus, galera, foi chuva essa noite. Choveu bastante. Mas graças a Deus estamos iniciando aí nossa manhã com esse salzinho. E aqui nós passamos a noite. Esse foi o nosso quintal. O Fábio está batendo um papo com o vizinho. Olha só que bonito que é aqui. Olha só. Que delícia. Aqui termina, então, o corredor verde. E ali nós já estávamos mateando e aproveitando a sombra. Cafézinho montado. Montamos aqui na cabeceira da nossa cama para ficar mais discretinho. Então, bora lá tomar nosso café da manhã aí. Graças a Deus, sem chuva por enquanto. Eita, nós. Foi só a gente terminar o café e adivinha o que aconteceu? Meu Deus, deu uma pancada de chuva aqui, galera. Eu vim aqui para dentro correndo. O Fábio abriu o guarda-sol e ficou ali do ladinho da porta. Agora, deu uma estiada, eu vou sair e fazer um chimarrão novo. A gente queria tomar um banho, né? Mas, vamos ver se a água não vai estar muito gelada aqui para a friorenta. É o monta e desmonta a cada uma hora. Agora, vamos desmontar o guarda-sol porque aqui é um estacionamento, né? Então, vamos ficar mais discretinhos. Vamos. 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 já matamos de novo e o sol apareceu de novo. Então, vamos lá aproveitar enquanto ele está aparecendo, né? Daqui a pouco, com esse tempo doido aí, dá uma chuva de novo. Fica frio, vou ter que pegar minhas mangas compridas. Tudo é possível. Tudo é possível. Então, vamos aproveitar. chegamos aqui na rua beira-mar. Vamos mostrar alguns pontos aí da estrutura aqui da praia. começando por esses baita chuveirão aqui, galera. Olha isso. Uau! Temos um banheiro público aqui também, gente. Beira-mar, então, é bom saber aí se você tiver apertado. só chegar aí. E é claro que temos um letreiro bem bonito também aí com os fundos para os recifes. Olha essa paisagem, galera, que coisa mais linda. Agora estamos na maré alta. aqui na orla então tem vários restaurantes, lojinhas, lancheirias. Uma estrutura bem legal aí para atender os turistas e viajantes. Para quem gosta de decoração que nem eu, eu amei essas luminárias aqui, super rústicas. Eu achei que essa parte de cima ali era plástica, mas não é barro, gente. Olha só que interessante. Muito legal a ideia. Outra ideia que eu achei muito legal aqui é a utilização de balaios, que é uma coisa regional para fazerem lixeiras. Que interessante, né? Hoje é sábado aqui, a praia está mais movimentadinha a gente está procurando um lugar para tomar banho sem música. Mas aqui a água está bem mais limpinha do que lá na Barra de São Miguel. E eu acho que não tem caravelas. do que o que a gente que É um procedimento para entrar na água. Fábio e suas manias. Vai dizer que não parece um velho caminhando com essa mão assim. Fábio, você só tem 43 anos e já está com o braço pendurado aí. Estratégico. Da minha saltada eu digo assim, minha moto é quebrada, minha moto é quebrada. Ah, tá. Já chegamos de volta no nosso carro. Já tomei meu banho. E agora estamos tomando um coco que ganhamos da natureza. Né, Fábio? É. Porque se o universo dá, a gente recebe. E hoje o banho foi como? De caneca. E de balde. E de balde. Então, minha gente, os gaúchos cagão aqui vão se mudar. A gente vai vir para o terreno aqui do ladinho. porque a placa aqui está meio estranha do estacionamento. Os nossos amigos vão continuar ali, da combina. mas como a gente já está com duas multas, a gente achou melhor vir para cá. Aqui tem um estacionamento, ó. A gente não sabe de quem é. que tem um ônibus ali, uma outra van. Então, vamos vir para cá do ladinho, para não ter perigo de, talvez, tomar uma outra multa, se é que a gente já não tomou, né, Fábio? Então, esta é a placa que está aqui. Aí a gente não sabe se a parte de proibido foi arrancado sem querer, ou foi arrancado de propósito e pode estacionar. Aí a gente resolveu ir ali do ladinho. Então, minha gente. Águas fechadas. Que susto. A gente conversou com o amigo pombeiro, parece que aqui é um estacionamento pago. Aí a gente não sabe se bota ali pertinho deles. Ou se vai na rua de trás, porque ali é mais escondidinho também. Agora a gente ficou encafifado. Então, a gente vai se mudar. Não sei para onde ainda, mas a gente vai se mudar. Hoje da manhã a gente viu mesmo. Uma... Aqui é uma única? Uma... Caminhoneta com um casal chegando aqui. Aí eu não sei, né? Não sei o que é pior, pagar um estacionamento, sendo que tem lugar gratuito. Ou... Pagar uma multa. Mas até aí tem a ver com a parada, né? Vai saber. Mas a avó é do estabelecimento aqui. Vou usar. É, pois é. É que aquela coisa, né? O casal ali da Come... Ligou a bateria? Falou com os moradores ao redor. Eles disseram que era tranquilo, que não tinha problema. Mas... Uma coisa é o pessoal daqui estacionado. Né? E outra coisa é o pessoal de fora. Eles veem a nossa placa e tal, do Rio Grande do Sul, né? Aí quando vê, vão encrencar. E hoje de manhã, tanto a polícia como a fiscalização de trânsito passou ali. Passaram bem devagarinho, olhando. Então a gente nunca sabe, né? Se vão encrencar, se não vão. Mesmo a placa estando daquele jeito. E temos outra novidade! Presta atenção! Comenta aqui embaixo se tu levou um susto. Conhecemos um casal... Lá de... Canoas. Porque aqueles dias a gente conheceu um de Caxias. E hoje foi de Canoas, né? Tá certo? Que mora aqui pertinho, gente. Faz três ou quatro meses que eles estão morando aí. E convidaram nós pra ir lá conversar um pouco. Não sei se eles vão querer ser gravados. Mas até por isso que a gente tá dando uma volta, pra dar uma carregada aí na bateria. E... Porque daí a gente vai deixar o carro lá na frente da casa deles. Se a gente encontrasse uma polícia, podia perguntar, né? É estranho que a gente não vê guarnição, não vê nada. É, eu vi hoje de manhã uma fiscalização de trânsito passando. Mas só passou assim também. Será que teremos outra muda? Nossas viagens podem acabar com essas mudas? É... Vou ter mais carteira? Então... Alguém quer receber uns pontinhos aí? Alguém quer e se solidariza? Não olha pra mim! Não olha pra mim! Vou fazer até o fim, vou voltar daí pra você ir lá e que nós encontremos uma viatura. Tá. É legal aqui porque a gente tem duas ruas. Toma pra entrar, fazer um círculo e sair. Tipo... Não tem como transitar muito de cara aqui dentro. Essa avenida... Aquela ali é uma única também. Aqui tem esse relacionamento. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E vai apelar o Mab. Mab. A gente gostou de lá, por quê? Porque tem bastante sombra. Aqui não tem praticamente nenhuma árvore. Lá a sombra é bem fechadinha. E fica mais escondidinho assim pra gente fazer uma comida, né? Porque se tu vai pegar e tirar a tua cozinha aqui é capaz do pessoal ainda reclamar, tipo, dos restaurantes, tá? Aí esse é alto. Vai de lado aqui. Tá saindo esse negócio, pô. Ah, é? Então tá bom. Tem uma opção de uma lozinha. É, então. Ali tinha uns três, quatro caras estacionados, né? Tem outro. Quanto você já tava olhando pra ver se tinha? Daí a gente fica naquela, né? Arrisca com medo de tomar uma multa. Aqui também tem um carro que pelo jeito já tá tempo. Inclusive tá com uma capa assim. Que deve ser de morador, né? À noite não sentado. Então o casal que a gente conheceu mora aqui nesse condomínio do lado. Aqui não tem placa, não tem nada. Acho que eles vão dormir. É, aqui não tem placa. E nem tá com nenhuma cor de faixa. Deixa eu ir por enquanto. Vamos lá ver se eles estão em casa. Então, pessoal, agora eu vou apresentar oficialmente o casal que a gente conheceu, que é natural Lago Sul. que está morando aqui na Praia do Francês, que é o Juscel e a Giovanna. A gente tava compartilhando com eles, contando a história deles, como eles vieram parar aqui, né? E era isso pra deixar registrado esse momento que a gente esteve aqui com eles. Tomamos mate, conversamos bastante, trocamos experiências e já queremos aproveitar a oportunidade e agradecer por terem nos proporcionado esse momento, ter aberto a casa deles aqui. Porque a gente, às vezes, comenta aí com vocês, tem pessoas que às vezes a gente conhece no dia, que já parece que faz um baita tempo que a gente conhece a pessoa, mas não, a gente se encontrou faz horas. Então, hoje de manhã eles passaram lá onde nós estávamos, o chimarrão chamou a atenção, né? Isso. E abriram a porta da casa deles aí pra nos receber, tomamos um baita cafezão também, né, Fábio? Meu Deus, tiramos a barriga da miséria. Um pão caseiro, um bolo, hum, uma delícia, gente. Mandaram a saudade do cafezinho passado, né? Também, que a gente também compartilha com vocês que café passado pra nós é luxo, né? Então, muito obrigada, gente, por nos receberem. Então, bem. Nós que agradecemos. A dezembro. E a missão faz parte, como se vocês fizerem, fazem parte da nossa família agora. Porque a gente acaba se conhecendo, trazendo pra dentro da casa da gente, a gente compartilha histórias, momentos. e isso vai ficar pra sempre, né? É verdade. E a gente vai, agora, acompanhar vocês também, nas viagens, nas redes sociais. Conhecendo o nosso Brasilzão aí, marchando com a gente também. O Fábio já tá se adaptando a viajar sem ar-condicionado, já chegou aí, abriu a janela, nem me dei conta. Café da manhã, garantido. Ganhamos um baita pedaço de bolo e de pão fresquinho. Muito obrigada por tudo aí, meu céu muito. Giovanna! Agora, vamos lá ver qual vai ser o nosso quintal dessa noite. Vou ligar a bateria, né, minha gente? Dar uma carregadinha. Porque a volta é longa. Tá, a volta é longa. 100 metros. Vamos ficar no estacionamento? É, ou ali? Não, não tem música. Ah, então. Acho que tem que ficar lá do lado, no... Lá nessa manta? No escombeiro, tá? Já tem que fazer toda a volta pelo centro, pode dar. Então tá, então vamos. Pelo menos vamos estar acompanhados. Tô aí do lado, né? Tá dando muito tempo. Olha, ó. Tá lá, ó. Dois carros estacionados. Três carros estacionados. O dia desse carro fica ali, mas... E o medo? E o medo? Amanhã chegar alguém cobrando. Sim. Oi. Você deu um cheque de restaurante. Ó, vamos lá do lado do... Na Marquinha. Do Marcos e da Quinha. Os nossos viajantes aí. Que estão nos acompanhando. Ó, essa rua do centro tá aberta. Então tá, vamos chegar até lá. Já estamos comidos. Acho que nem vamos comer nada hoje, né? Não. Estou com a pança cheia. Amanhã é domingo. E a gente vai... Passar o dia aí novamente. Estamos esperando a visita do pessoal aí pra dar uma olhada no nosso carro. Que a gente não vai contar hoje muito. Amanhã somente. Para vocês nos acompanharem. Ó, meu Deus. Tem casório aí. Acho que tem. Todo mundo é longo. Nós vamos filtrar ali e já vamos pra festa. Quem vê nós falando, disse que nós somos assim. Viemos estacionar aqui atrás do vizinho. Pra não ficar na parte amarela. Camila foi me manobrar pra não encostar. Olha, ela me manobrando de novo. A gente não pode pular com muita vontade no carro, senão ele vai pra frente e bate. Hoje vamos dormir bem pertinho do nosso vizinho. Ó. Antes eu falei que tinha quatro carros, mas agora já chegou bem mais. Então, se der algum problema de multa com o nosso carro, esse vídeo vai estar comprovando que tem mais sete agora. Que legal. Estamos instalados. Tá muito barulho. Ai, depois não vai ligar, né? É? Daí tu vai ter que aromar. Estamos instalados, deitados. Parou a chuva. E viemos nos despedir. É. Um abraço. E até o próximo episódio. Tchau. 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 By Insider Não é a cortina São as cortinas Tu esqueceu de falar uma coisa? Convida a galera aí Convidou pra quem? Pra ver nas coca? Curtir Curtam, comentem Pra quem não é inscrito, se inscreva Olha pro povo Tá muito forte Se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem Ativem o sininho Para receber mensagens dos novos vídeos Que por enquanto estão saindo Ah não, quando vocês assistirem Esse não vai ser esses dias mais Todo dia Meu Deus do céu Que legal Ajuda nós aí galera Que estamos fazendo vídeo todo dia aí pra vocês Tchau Tchau Tchau